A CIDADE NO BRASIL 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 O CIDADE NO BRASIL O Serviço de Atendimento A Usuário Estamos indo para a Mancharia Maracai, Visímpodente Qualquer lugar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cadê meus boizinhos Quando eu olho assim Não dá nem para ver direito Tem boizinho para cá, né? Tem boizinho para cá Não dá para ver direito? Tem cavalo pra lá, gente Dá para ver que raiva lá Tá longe É longe Tem que ter Manificação, galera Cadê o retorno antes do pedaço para te fazer Não vai ter esse cavalo E eu tenho coisa assim Por acaso do meu pai Já vi a conta do pedaço? Não, não Dá para mostrar o celular Só quando virar o mês Só que a senhora tem Ela tá certo já? Não, não falou nada Esperar Olha lá Último retorno antes de você Cair na armadilha de perder Tindim pra agavedagem Olha, a gente vai ver sempre que eu tô dando Que é a última ponte de retorno Aquela lá Tem que entrar Tem que entrar pra lá Passar O pedágio tá 11 e 60 Solmente essas coisas Cadê essas pedágio aqui Ai, a gente tá saindo Com o Batmarilha, você esqueceu, né? Isso é window legal O que é que eu vou comprar? O que é que eu vou comprar? Acho que estou de jeito, então. Eu não moro mais aqui, né? Por isso que eu vou comprar pra dentro, né? E evasão de pedágios. Prasa automática. Vamos lá. Pode ter bastante nuvens, hein? Deixa pra chover, né? Depois a gente já pode tirar até um pouco do ar alto, porque parece que vai chover. Estou sequinha, né? Que fez bastante sol, né? Nossa, olha como banheirinha. Olha como banheirinha descoberta ali. Olha que uma casinha. Uma casinha ali. Uma casinha branda, sem janela, sem teto. Deixa agora pra voltar, hein? Tem que andar muito. Vou voltar por lá. Tem que ser legal, hein? Deixa isso aqui. Não está no 5. É bom não estar no 5 aqui. Porque você vê, sabe assim? Você vê mais assim. Abre a câmera. Tem uma câmera ali que ela abre. Ela abre já, hein? Ela abre já, hein? Ai, ai, ai. Quando eu falo umas coisas, falo assim, que não devia falar, né? Eu falo os negócios que não devia falar. Você se sente mal. Eu vou lá no YouTube, eu não aguento. Toda vez que eu vou no YouTube, eu não aguento. Eu sei que quando a gente sai assim, eu quero ver. Você tá do céu aqui. Eu não tenho bichinho. Eu não tenho bichinho morto. Eu tenho bichinho assim, não. Aqueles dias não é só aquela cobra que nós temos aí. Uma coisa que eu não quero ver é onça. Onça, eu não quero ver lá. Não tem onça. Quando a gente passa por lá, por lá. Do morto lá. Fala de onça. Tem placa que fala. A gente brinca assim, mas a placa fala assim de onça. Descansa a pardo, ela só sai de noite. Fala caça a noite. Fala caça a noite. Vai, vai. Você anda live. Foi só eu. Live. Bairro Fortuna. Tem exemplo de ficar dentro aqui nesse bairro? Né? Tem exemplo de ficar dentro, porque cadê te deu conta, né? Do recado. Pra cá, vamos pra lá. Agora tá melhor ainda, né? Essa rodovia aqui, ó. É bem deserta assim. Não temos de movimento com isso. Os caminhoneiros não usam muito aqui, ó. Mas a onda de lá. Olha ali, ó. Nossa, carregando mesmo. Olha o caminhão carregando, hein? Olha só. Passando a roda do carrinho de trás. Olha o bolinho de escolar, né? O gripado também. Tem que chorar que eu tomei, porque eu comprei a de mel. Terei... O Zeke… Tem que chorar". Deixa eu tô vele hoje. Tá, todo de novo. Tá. É. E aí pra você estar bem hoje, se quiser tomar... Ou pra ele tomar da porra? Não, eu tomei não. Numa carастinho. Muito. Mais também para piuirre o seu estámão. Numa. Ai ai, ai ai. Ai, ai... Meu meni. Olha o Mato Verde, olha o Mato Verde, olha o Mato Verde, olha o Mato Verde, olha lá, não tem ninguém atrás da gente não, olha o retrovisor, tem o busão live na frente, o busão passando, o oeste, KM459, KM459, olha que baixadão, olha o baixadão, limite, olha Maracaí, Aziz Maracaí, vai o do Servo, vai sair lá no Servo, será que tem um Servinho mesmo, Cabretinho, aquele Servinho Cabretinho, hoje é segunda-feira, olha aquela árvore seca, uma vez eu vi e falei para você, é uma árvore assim, cheia de urubu, que linda paisagem para lá, hein, né, gente, que linda, dá uma viradinha aqui, olha, paisagem, até mesmo assim, olha, que linda paisagem, meu Deus, lindo, né, lindo da viagem, desse viagem assim, olha, tem as paisagens, sabe, eu gosto de ver paisagem verde, quer dizer, paisagem, paisagem aqui debaixo, terrestre, mas em cima de só vem nuvem, né, olha que lindo que é, né, você vê, nós já estamos em Maracaí, gente, terras maracaiense, será que é assim que fala? É, é um maracafento, lindo, né, oi? Maracaiense, maracafento, Ah, eu falei as palavras, falei, é, Maracafenta, furostreca, é, lambiscoia, essas palavras assim, esquisitas, é palavra antiga, né, até só, só vai dar risada a quem, quem põe antigo, é palavra arcaica, palavra arcaica, um dia apareceu um tatu, pra gente filmar, ai, cadê meu tatucinho, cadê meu gambazinho, acho que é uma surpresa ver aquele, ver aquele gambazinho, quer dizer, que você tem aí, acho que é bom tampar, né, surpresa, hoje é dia 27 de novembro, hoje é dia 23, tá ligado aqui, tá, tá, tá cheio, esse país, eu acho que linda, tipo, desse pra ter uma, fazer uma, assim, ó, anorâmica, bonito, né, ligar de canto a canto, assim, ó, tem que firmar a mão, né, bem assim, Maracai e Roseta, eram os lugares que meu pai sempre ia pra, eu falei, assim, lembra, essas palavras, lembra, lembra, meu pai, pai, na antiguidade, adolescente ainda, ele tinha muita cana nessas coisas, né, era mais corte de cana, ele tinha um corte de cana, isso aqui de cima, aí meu pai voltava pretinho, minha mãe, ali, toda preta, ele voltava mais preto, minha mãe voltava branco, voltava preto, aí, aí, lá não, isso aqui é legal, aí, plantação, aí, secando, aí, tem que ficar longe de mim, aqui é ruim, depois eu prometo, não, que não me veja de mim, E o caminhão dos porcos aí, dos porcos Vai fazer assim Ah, tá Esse será o campeão 50 Mato de mato, mato seco A gente diz falar que tem lista a sombra, né? Pode ficar a noite escuridão, né? Acho que tá aqui, ó Olha que só uma coisa toda essa arma A gente vai entrar por lá 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 Vamos dar a volta nessa ponte aí Essa é a palhação Deixa eu mostrar Olha lá, olha lá, olha lá, que lindo essa paisagem, gente do céu Que lindo, né? Olha, estamos aqui na ponte Tem uma paisagem linda ali Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Acorda, é pra lá ou pra cá? Tem um padre ali? Sei lá, olha o que você fez Eu sei que você pode ficar lá Eu não sei que você pode ficar lá Eu não sei que você pode ficar lá Eu não sei que você não sabe Tem um negócio que você não sabe Você não sabe se é pra lá ou se é pra cá Coisa mais mal feita, né? Retorno tá no mundo aqui, ó Aqui é se você faz tudo errado Nossa, deixa eu ver Olha, tem uma placa, olha Uma placa assim Você não sabe se é pra cá Ou se você não pode ir pra cá Ou se você não pode ir pra cá Aqui, ó Maracaí 138 Maracaí MRC 16 quilômetros pra SP333 Miguel Juana Miguel Juana Coração Ela tá boa Aqui As telas de barra Sabe pra que isso? Estragar a roda do carro? Que coisa, hein? Quem inventou isso foi o dono do... Quem ganhou o jogo por ano, 16 quilômetros Olha, acertei, deu um pouco, eu tô inteligente, hein? Tô inteligente Aqui a gente vai entrar pelo menos Não, nós vamos aqui, calma É cana pra um lado, cana pra outro Né? Cana pra um lado, cana pra outro Olha que você quer ver de manga É de manga, né, viu? Cheio de folhinhas que choveu esses dias agora Folhinhas novas, né, brotinha Olha como lá, as canas crescendo, né As torres de energia Tá lá, pra cá, pra cá Tá tudo Tá tudo Tá tudo Tá tudo Tá tudo Tô esperando que o seu pai se lembre de mim, tá? Deixa ninguém lá, hein? Trouxe dez dias lá Ninguém dá Não sei Não sei Não sei Não sei lá Não sei lá Olha que legal, é Que legal com a energia Que legal Você fica assim Tchum, tchum Aí tem a baixada Eles apenas pra lá Não sei Se vai outra gente lá Não pode Não pode Não gosto Esqueça da elenca A minha fofurinha Não tira a minha Meu travesseirinho Mamãe Não tira Mamãe Isso aqui é o travesseirinho Da elenca Da pequena Não tinha elenca, né? Eu lembro da gente Nasceu Os amigos Olha Assim que apareceu Americana, lembra? O americano Na verdade é um americano Mas tem certeza Acho que veio de manda também Mas tem morado Folhas novas, assim Deixa eu ver Olha Arve seca Outra seca lá Tem umas árvores isoladas As árvores estão isoladas Deixa eu olhar Aquela árvore ali Olha aí Mostra a torre Poeira Poeira Olha a calcinha Que coisa que eles fizeram Descenda a poeira Pozinha, pozinha 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 Fom, fom O que você está fazendo? Está só fazendo poeira Nas canas Ei, homem Deve estar saindo A viradinha, né? Está só fazendo poeira Aí a chuva A gente que apoia É que a chuva Faz crescer logo Com esse mato Eu estou aqui Enxágravando aqui Olha como é Segura Tem tratado Para poder plantar Olha a terra vermelha ali Olha a terra vermelha Está aqui Muito pertinho ali Mas compreço um Negócio assim Verão Maracai Verão Maracai Verão Maracai Só os consorrentes Com os atras Já vamos no nome da Da Via Via E final Tinha no nome Roshaus 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 Em homenagem Deujo Branco 10 km Roshaus 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 A gente vai no chão, é interessante, uma sombra e o sol Aqui a nuvem que sobe Aí aqui tá de sol, pra cá pra trás uma sombra É que nem quando chove um lugar, não chove em outro Aí eu, depois de chover, que eu sonhei Eu sonhei que tinha aquele monte de nuvens, nuvens bem branquinhas Aí depois tava chovendo num lugar só, assim, caía, tipo as neves, né? Cobria todo mundo ali, olha que perigo Depois caía em outro lugar E depois eu andava a olhar pro céu do outro lado, porque já tava escuro Um monte de quadradinho aí em cima, começava a riscar, tipo coisa de Natal, assim, né? Não tá bem, é muito estranho Aqui é mais alto, mais planíssimo Mais alto Nós costumamos viajar assim, ó Porque a calça tá grossa Você pensa que a calça tá mais fina Não, tá velha Tá quase rasgando Tanto usado, tão velha Legal com o seu filme de carro, assim, ó Isso diz barulhinho, tá vendo? Tem uma música baixinha, ó Tô no violão, pode ser só no violão, né? Não acho Fica o barulhinho do carro, acho legal Eita 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 Vai virar, né? Nossa Não foi isso, será? Não foi Nossa Olha esse capto aí, né? Esse capto aqui Esse capto aqui Esse lugar tá Eita Tá quente Fica do sol, né? O sol tá batendo Estraga as paisagens, sabia? Esqueci Olha essa corvinha aqui, bem suave Bem suave Esse curso do sol não tá muito quente É conservada a estrada, sabe? Acho que não é muito usada A estrada no policial Ela liga aquela rodovia Com a boletinha, ó Passou Olha o que será que tá plantado aqui Será que é soja? Parece que é soja, não tá parecendo? É que é soja, sim TAR deve ser tarumã, né? Dois, dois, cinco Aqui é o nosso metro Ónibusão ali, rural Ver naquela árvore lá Trabalhadores lá Tarei um ano, dois, dois, cinco Aqui é o que eu vi Tá, é onde? Onde ali? É, é dois, dois, cinco Que decisão Pra asfaltar, né? A não ser que já asfaltar Aqui é o R331 Também tem outra aqui que vai Eles vão abrir? De tentação Cruzamento Olha aqui, olha aqui Olha aqui, uma conguerra Sobe e desce, sobe e desce Tá vendo ali, ó? Do lado Olha que desce todo, gente Que desce dano, gente É mesmo? Vamos abrir Olha só Gente, olha que desce não E se não Vamos asfaltar, né? Olha que legal, né? Olha as mulheres trabalham tudo A outra aqui, o R335 Olha aqui Doido canavial, né? Doido canavial Olha isso aqui, paralelo Pra caminhão entrar, né? É, os carros Caminhão Ele tá dentro Caminhão e... Os trabalhadores estão ali Irmão, forte, firme Chega com Deus Estou trabalhando assim É Estou limpando Ficar aqui do ladinho Estou fazendo certo Trabalhando Mulher também, você viu? Minha mãe é daquele dia Assim que ela ia ver o negócio Foi uma mangueira Eu chamo de mangueira, sei lá Negócio dos braços assim Chapelão, pão, rolo por baixo Olha aquele carro de cana, viu? Carro de perito Foi trazer trator, assim Os portos de máquina É o negócio Raiz, não Raiz, não Não, o negócio é de água Não, o negócio é de água aí É de água, velho de água, gente É da usina Usina trabalha lá Se ele joga água aqui Olha lá a usina ali Água bonita Acho que aliás Tá saindo a fumaça agora, né? Diz que é água bonita Olha a paisagem Número 2 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 Tem outra Outra Sinal Olha a descidona ali também 300 É Plantação dos dois lados Gente Desidona ali também Machadão Vai mais A graxa Deve ser graxa Vai devagar Ah, que legal Olha, meu Deus Toda a coisa que tem ali É Até aqui, vai mais devagar Para a gente ver ali, quer ver? Legal, né? Ó 3 Ah, tem um rio ali, ó Olha, olha Calcina Calcina, que legal Muito bem É perigosa Calcina é perigosa Para cuidar Taruba Taruba Então, olha ali Não, mas eu falo assim Eles fazem Fazem açúcar Fazem cana Olha ali com o caminhão Subiu os da usina, né? Nós fazemos Usina de cana Fazem açúcar Mas tem um rio de outras coisas Não, acho que não é É só boi cana Tem um lugar que fazem açúcar Fazem álcool Fazem álcool Etanol Álcool normal Álcool gel, etanol Todas as coisas, né? Não, não Tem muito que fazer, na verdade É que tem Mais um etanol É possível Mais um etanol Nossa, quanta cana Gente Muita cana Cana avial Vamos olhar as nuvens Um pouquinho Que lindas Olha as nuvens Que lindas Aqui nós temos Já do outro lado 3, 3, 3 Cortado no meio Deixa eu ver O porcentagem Daqui 73 Bastante E nós estamos Na SP333 Continua O caminho Vai passar um carretão Passou Olha, olha, olha É só esse o efe O efei O efei Efei Vamos fazer o contorno Aqui também Olha lá Olha o canteiro de obra Lá, né? Olha lá o azulzinho Lá Tá apertadinho Fazer xixi Você vê mais um banheirinho Ali Ah, tem outro banheirinho Ali Que beleza Obra, gente Um tarumão Um tarumão Uns bloquinhos De cimento Mazinho e hortaliça Aqui, olha aquela Que a gente compra Alfaça, mazinho Lembra? Hortaliça Intrônico e hortaliça Agora que a gente aguenta A empresa Tarumone Seja bem-vindo Tarumone É inscrito Mostra, olha Matou Quem vem de lá Vai enxergar Seja bem-vindo Tarumone Os letridos As letras As avenidas Grande aqui Larga, né? Vitão, hein? Ah, que é isso? Nossa, que é isso? A gente pintou aí Uma grande essa cidade aqui Nossa, a gente parla A parte rural É extensa Grande, enorme Graças a Deus Que choveu, né? Tá choveu Tá lendo Ó o pneu ali, ó Pneu Posto de gasolina Com a Zosa A Pombinha A Pombinha A Zosa Coláver Ali na Piojo Branco Dovia Aqui tem o custo de gasolina Aqui tem o custo de gasolina Tem um party Que eu vou montar A chamante sem filho Olha um radar Dois a dois Não sei se é radar Deve ser radar, né? Quem vem da rodovia Vem lá As sequências por hora E ali é bem menos, né? 40, 50, sei lá Esquerda na cidade, né? Já é Uma avenida pequena O mercado Ah, olha o tempo Tá lendo É chato, hein? Petrão Que isso? Essa aqui vai mostrar melhor Vou mostrar esse lado aqui também Acá lá das casas das indústrias Do outro lado da estrada Outra vez nós andamos Do lado de baixo Do lado de cima O mercado é vendido Enquanto aqui é o combustível Etanol 299 É igual a pescar do moto É? Não O mercado é aqui O mercado é grande, né? Tá vendo não Vamos saber O que é esse preço, né? Não sai de casa Esse aqui você já gasta Todo o... Gasta todo o seu... É a economia É Opa, olha isso É o mercado É o mercado antigo Não tem placa do mercado Ah, eu não acho Uma manga sequer Fica uma sabola Deixa eu não pago De achar manga Parar, pegar as mangas Pra apanhar as mangas Aqui, tá numa... Vem das arapongas Isso aqui, ó Araponga é uma ave Na armitaria da vó E a guadainha, né? A guadainha aqui Isso aqui grandona Isso aqui loja grande Verde aqui Até a esquina É que linda, né? Uma das arapongas Isso aqui Tava no meio da rua Mas tava no meio da rua Ô menino Você não mora aqui Irmão Vai pro meio da rua Ai, que não vai A angusão A dandorinha Isso aqui é um troço Isso aqui é um troço Isso aqui é um troço É o Grêmio Prudente O time de futebol Que se carrega Olha quanto verde Pra lá e pra cá Eu sei Conservaram Que legal, né? Aqui é o parque Que tem aqui Ali, ó Bosque Municipal Bosque Olha, Daniel Baratela Olha que legal Vamos parar ali E filmar ali dentro Mária Verde Legal, né? Aqui é pra cá Olha que legal Aqui é bem bonito Tarumã, né? A cidade é organizada Pra lá Avenida Tarumã Pra cá Centro Aqui é o centro Aqui é o centro Praticamente Mas não tem os bancos Descer pra cá Um pouquinho Vai virar ali no bosque Eita Eita Que cantinho Eu lembro que nós fomos no mercado Da em Virade Mas Tão caro Parece que aqui Tá mais longe Olha que lindo, né? Aqui dentro Olha que lindo, né? Olha quanto verde Embora aqui na frente Também Olha aqui Deve ser outro parque Não sei não Avenida dos Lídios Olha que nome Descerro Que é Avenida dos Lídios Isso é o leitoria do bosque Não é o leitoria do bosque Isso é o leitoria do bosque Isso aqui na frente É o bosque Olha lá Daniel Baratel Olha que lindo, né? Gente do céu Que legal Aqui é Tarumã